Ele tem um kit da hora Ele com certeza dá um dano bom Estourando Os Burn, vai Se ele vai encaixar no Metal Story Ele tem muito potencial pra jogar junto de ML Flan ML Araminta, Arc Demon Os bonecos assim Olha Arc Demon Mano, será que eu meto uma Charum aqui, vai? Será que nós Dá-lhe na Charum aqui, mano? Mano, provavelmente ele bane Ele bane o Ray e eu vou passar Com Charum e Solitária, né? Vai ser Vai ser o game aqui, né, mano? Vou jogar 3 RTA aqui, 3 projetos seguidos Os caras pegam a Lilia Slaica e vem agra... É, mano, o bagulho é louco O bagulho é louco, mano É lá, a lá A lá, tá ligado? Ai, meu Deus do céu, mano Ah, Charum, mano É, tudo depende do... Mano, nós tem júri Na Charum aqui, né, véi? Bora lá, né, mano? Fé, né, véi? Que vai dar certo esse rolê aqui You say you love me, but you don't remember Eu não tenho eficácia suficiente pra parar isso, eu acho Eu tenho que garantir que eu vou dar S3 aqui agora Barol, é o... Sei lá, véi Mano, se o cara estivesse rolando aí Destina É muito clean, sim, mano Mano, primeiro hit que eu encosto no boneco Eu tomo um counter já, né? Gostosinho, né? Gostosinho, bora Tipo, eu tô contando que eu vou... Olha, selou minha passiva Excluível pra Senna Ou que ela se cura na S1 Ou que ela ganha ataque superior Os dois são bons Tudo vai depender do seu estilo de gameplay Tipo, eu tô contando que eu vou... Tipo, eu tô contando que 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 eu tô cont Ai, mano, agora a Ruana Começa a fazer milagre, né? Puxou o time Mas a Charum precisa ganhar a barra aqui, véi Tá, tirou o buff de ataque só Ó, ele tá focando a Charum, hein, véi Intoxicar, mais um É, mano, aí vai de estilo de gameplay, mano Tem gente que gosta mais Tem gente que gosta mais da cura da S1 Tem gente que gosta mais Do, do ataque grade E aí vai de cada um, véi Cada um vai ter sua preferência, hein Que vai Mano chato que a Solitária sempre vai puxar ele, né, véi Isso é uma merda, mano Isso é uma merda Tá, ele mirou no alvo que não tinha Imune pra ele dar Pra ele trocar esse 2 É porque ele não consegue direito Acertar a Solitária, tá ligado? A Solitária fica Stealth, véi S3 E dá-lhe de mais injúria aí, véi Primeiro counter do boneco Tá de, tá de injúria mesmo Esse game tá fadado Ao injúria um milhão, né, véi Tá fadado, mano Mas vamos lá, véi Charu Game, tá ligado? Bora, mano Charu Game Fala dela Intoxicar aí Nice Intoxicar de novo Ó o injúria comendo Bora, mano Speed Down Stun Ele voltou a bater Estamos de volta a Charu, mano Estamos de volta a Charu aqui Ele voltou a bater da Charu, guys Porra, esse dual aí foi meio bosta Mas beleza Vamos de S2 aqui O cara não sabe o que faz, véi Porra, mano Quase matando, véi Mas ele vai curar pra caralho agora Ó Bora, guys É o Controllas É o Controllas, mano O que o Intoxicar faz? É tipo um Poisson, mano Dá um dano Com base na vida máxima E parte desse dano O cara O cara toma De injúria na vida Mano, morreu Matamos Bora, bora Bora, caralho Vê no Zoom Vê no Zoom Vê no Zoom A Roana já cura menos Agora ele puxa menos O cara deve estar triste, mano Vai perder pro achar um, véi Vai quitar Quitou Ele deu S3 Ai, mano Mom, isso é um bom, véi Como é que pode Uma porra dessa, mano Ai, cara Tapa o olho Hype, hype Tamo no Controllas, João Fala Bora Mano, ele tá no Frenzy 6, véi Caralho Perigoso isso aqui, mano Tá no Frenzy 6, mano Perigoso Perigoso Mano, eu tenho dois imunes, véi Eu fico alternando entre o imune do DJ e o imune E o imune do Memeric, véi Dale, S1 aqui, ó Piu Bora Vai dar S3 aí, meu bom Ou vai dar S1 mesmo S3, S3 Fala dele Fala dele, fala dele Tá, agora a gente vai forçar essa Aroel aqui, véi S2 Agora a gente vem aqui e dá S3 nesse boneco aqui Para ela Deixa ela quietinha um tempo lá na dela Olha, não, não stunou Resistiu o stun Fuck Hype Hype S3 de novo S3 de novo E bora Bora deixar unsada, guys Intoxica esse cara aí, meu irmão Intoxicado Bora S1zinho aqui Pau Tá intoxicado de novo Toma mais um intoxicado aí pra ficar bonito Não, só deu mais um Tá Critou na Charum Mas tá tudo bem Tá tudo bem Mano, esse daqui morreu já Eu vou bater aqui atrás agora Pau Ah, tá de arpa Ó, tá de arpa Vai começar a limpar as paradas Diminuiu o ataque Hype Bora, bora Chama Frenese 8 Agora nós dá um S2 Tapa o olho naquele sujeito ali Hype S3 Puxa o time Imunidade de novo Fala da Charu aí, meu amigo Bane o Ray aí, meu irmão Nós joga de Charum aqui, mano Tá ligado? Charumzinha neles, véi Tá maluco Pau pegar a Juaninha aí, mano Tô nem não Olha 38k de dano Top damage aqui, ó Ah, não A Solitária bateu mais Mas a Charum bateu mais que a Arquidemo Fala dela Fala da Charum 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 Fala da Charum